Abertura 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 Raul? Raul você tá tomando banho? O que aconteceu? Tchau. Tchau. Não tô acreditando. Peraí, você filmou a gente transando? É isso? Você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou um prêmio? Você queria mostrar esse vídeo pros seus amigos da faculdade, é isso? Você me drogou. Fala, Raul, responde! Você é muito idiota, né? Você é um babaca. Aquele seu papinho de que você era diferente, de que você ia esperar meu tempo, de que você tava gostando de mim. Era tudo mentira, né? Devo ser muito idiota também. Eu devo ser muito burra, né? Pra ter acreditado em tudo isso. Sabe qual que é o pior? Que eu tava começando a gostar de você. Sei lá, eu tava até pensando de ter alguma coisa séria. Mas parabéns. Enganou direitinho. Ah! E aí E aí E aí E aí Obrigado.